na Baruque FM, fazendo a diferença, vivendo sonhos e construindo a realidade. Bem ouvintes da Rádio Baruque FM, o projeto manifesta arte em rede, promove o e programação cultural online durante quinze dias e o nosso contato é com a idealizadora do do projeto, né? A assessora e produtora cultural, a Luciana Gandeline. Luciana, tudo bom? Como é que você está assim, na medida do possível, né? A gente está num momento muito delicado em nosso país. Seja bem-vinda à Rádio Baruque FM. Muito obrigada, queria agradecer o espaço aí na rádio, sou ouvinte da rádio também, da Rádio Baruque. Bom, estamos aí todos aflitos, mas ao mesmo tempo, a gente, eu penso que é um momento da gente aproveitar para pensar em novas possibilidades de ser de cidadania mesmo, né? De cooperação e tudo mais. Então, é uma métrica de sentimentos aí, né? Que eu acho que todo mundo está passando por isso, né? O medo do desconhecido e tal, mas acho que também a gente tem uma oportunidade de pensar, de se reinventar nesse momento, né? Com certeza. Bem, Luciana, vamos falar dessa ação, né? Que reúne mais de trinta coletivos. Como é que surgiu a ideia e nos conta desse projeto? Então, essa ideia, ela surgiu, assim, a princípio, porque a nossa área, o setor cultural, ele foi o primeiro a ser atingido, né? Assim, um dos primeiros, na verdade, né? A ser atingido fortemente impactado com essa questão da quarentena. E aí, eu comecei a pensar que, assim, né? Todos os... O meu campo de atuação é na área da cultura. E aí, eu comecei a pensar que como que a gente poderia atuar pra que a gente continuasse com os projetos, continuasse interagindo com a população, propondo reflexões, enfim. Já que a gente não tem uma previsão de quando a gente está lidando com uma pandemia sem precedentes, né? Então, a gente não tem uma previsão de quando vai ser permitido, novamente, a gente se aglomerar, né? E falando da área do setor cultural, a gente teve toda uma... Todos os nossos... As temporadas e apresentações e projetos foram todos cancelados. E aí, a partir disso, eu convidei os coletivos, que são meus parceiros, né? Projetos que eu já trabalhei e que estava trabalhando também no momento atual. Convidei algumas outras pessoas que são articuladores cultural e apresentei esse formato que eu tinha pensado a princípio de fazer uma programação online, onde as pessoas poderiam... Como se a gente passasse um chapéu online, né? Pague quanto puderem, quanto quiserem e tudo mais. Só que aí a gente começou a reunir essa galera, né? Quem topou, a gente começou a trocar umas ideias e tal. Só que aí, nesse princípio de alinhamento e tal, aconteceu algumas medidas provisórias do governo, algumas coisas... Aí o negócio foi tomando outra proporção. E aí, um dia, eu estava assistindo uma matéria e pensei, puxa, tem gente assim, a gente está numa situação delicada, tá? A maioria das pessoas com quem eu trabalho, né? Não vou generalizar a classe como um todo, mas muita gente não é CLT, não tem qualquer tipo de respaldo e com as apresentações canceladas, a gente ficou muito rendido. Mas aí eu olhei e pensei, puxa, tem gente que está muito mais vulnerável, né? Que assim, que não tem de verdade nem chance de se proteger dessa pandemia. Então eu propus pra essa galera que a gente coletasse ali de... nesse chapéu, né? Nesse ingresso pra quem vai assistir essa programação virtual, que a gente revertesse a maior parte desse dinheiro pra algumas instituições e a gente... que atuassem com quem mais está vulnerável nesse momento. Que aí a gente... eu comecei a pesquisar, tal, e a gente decidiu em conjunto quais seriam as instituições, né? Que são as frentes que são do padre Júlio Lancelotti, que é o Missão Belém, com pessoas em situação de rua no centro de São Paulo e a pastoral da rua, que também é no centro de São Paulo. O Arsenal da Esperança, que fica na Moca. Terra Indígena do Jaraguá, porque a gente... porque aí me veio também... chegou pra mim uma mensagem de WhatsApp, uma pessoa falando, olha, o pessoal... é... os indígenas e tal, e a gente conversando todo mundo no coletivo, pensando, putz, é verdade, eles não... muita gente não se atenta pra essa vulnerabilidade dos povos da floresta. Então, que vivem em conjunto, que vivem aglomerados, né? Que têm todo um lance de imunidade baixa, né? Isso conversando com as lideranças indígenas, eles me passaram informações mais específicas. E que não têm acesso pra comprar álcool em gel, máscara e tudo mais, né? E tem uma população grande de idosos. E uma outra instituição que são os Anjos da Sopa, que é em Santo André, no ABC, que também atua com pessoas em situação de rua, que é uma pessoa que fazia, que tirava do bolso, era o lucro, que ela tem um salão de beleza e o lucro... já tem muitos anos, já cinco anos que ela atua com essa frente e recebe cerca de seiscentas receições por semana. E aí ela tá lhe contando que a população começou a aumentar, né? Com a crise começou a aumentar essa frequência das pessoas e o pedido por produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, né? Máscara, todas essas coisas. E com a crise do coronavírus e fechamento, né? Pra quarentena, o salão de beleza dela, de onde ela tirava essa parte dessa grana, ele fechou. Então ela também ficou meio que rendida. Então a gente escolheu a Unas Heliópolis, que lida com as famílias mais vulneráveis na favela de Heliópolis. Então a gente fez esse levantamento, escolhemos as instituições e todo mundo concordou que realmente era um momento da gente olhar pra quem tava mais vulnerável. Então a gente, o formato é esse, é um, é uma rede de fortalecimento entre artistas, tem uma organização que é o Palhaço Sem Fronteiras Brasil, tem um escritório de advocacia que vai dar uma consultoria pra nós jurídica e também vai disponibilizar alguns conteúdos durante essa programação pra sanar as dúvidas, principalmente no que diz respeito a leis trabalhistas diante das dúvidas provisórias do governo. Então foi vindo algumas pessoas, né? A gente foi se juntando e definiu esse formato e com o intuito também de, durante essa programação, reforçar a necessidade de que todas as pessoas tenham, no mínimo, seus direitos básicos atendidos, né? Bacana. Luciana, e essa ação acontece quando, né? E como é que as pessoas podem ter acesso, né? A essa programação? Tá. A ação começa de um, ela vai acontecer de um de abril até quinze de abril. É uma programação de quinze dias a gente vai definir a programação exata. Então, por exemplo, às dez horas da manhã vai acontecer uma contação de histórias. Às onze vai acontecer um debate. Treze horas a exibição de um curta-metragem. Quinze horas teatro infantil. Dezessete horas teatro adulto. Cinema. Enfim, todas as outras linguagens que a gente está colhendo nessa ação. Aí, pra acessar, a gente criou uma plataforma no no Facebook, Instagram e YouTube. Então, é arroba manifesta arte em rede. Só procurar nas redes sociais que a gente tá lá. E aí, as pessoas acessam e vão acompanhando. Além disso, tem, vai ter exposição de artes visuais. Então, tem, por exemplo, uma intervenção de uma fotógrafa no Instagram. Tem um outro fotógrafo que vai fazer uma performance também, porque ele tem um lance com temperos, né? As pessoas são temperadas. Enfim, uma infinidade. Tem um poeta, tem artista que vai disponibilizar o livro na íntegra, tem vídeos, tem um diário de bordo de um grupo infantil que, que é da trupe do Navor, que vai brincar. São palhaços que vão brincar com essa questão da quarentena. Não, não tirando o sarro da quarentena, não isso, né? Nem romantizando isso. Mas fazendo umas, são os palhaços em quarentena, pra divertir as crianças e tal. Então, tem muita coisa, tem muito conteúdo, assim, bem legal, bem diverso. A gente quis sair um pouco de só deixar a música e as músicas mais populares, né? Então, tem uma maestrina que vai disponibilizar um capítulo de um podcast dela e vai fazer lives. Então, tem um, tem, tem live de contação de história, tem lançamento de disco, que é um disco de um grupo que chama Companhia Estudo de Cena, que é de, de teatro e música. É, eles vão lançar o disco deles. Então, tem bastante coisa, assim, é, bem diferente. E aí, a população acessa e fica à vontade. Se achar que, que quer contribuir, contribui, se não, está disponibilizado gratuitamente aí, pra todo mundo assistir. Bem, e quem quiser contribuir, tem um link específico, né? Na, na própria plataforma. Isso, a gente, nós montamos um vaquinha, né? Um link numa plataforma chama vaquinha e a gente está estudando também montar em outra plataforma durante os próximos dias, talvez a gente coloque lá já, pra ter essa, ah, tem duas opções e tal. Mas, por enquanto, a gente tem um link no vaquinha, tá lá nas redes sociais, em todas as nossas redes tem esse link e a, e a contribuição já pode ser feita a partir de agora. Porque, apesar do, do festival começar só no dia primeiro, essas instituições que estão com a gente aí, elas estão precisando demais, né? E a gente sabe que é tudo muito incerto, mas o que todas as autoridades falam é que os próximos dias vai ser meio que um estour das, né? Vai ter mais números de pessoas contaminadas e tal. Então, a ideia é que assim que começar a entrar essas colaborações, a gente já vai repassando para as instituições, para que isso também não chegue muito tarde, para que a gente consiga, nem que seja um pouquinho, reforçar um pouco, reforçá-los, né? Assim, dar uma ajuda e tudo mais. Então, quem quiser colaborar, já pode colaborar a partir de agora e a vaquinha vai valer até dois dias depois da, do final da programação. Então, mais ou menos até o dia dezessete de abril. E existe a possibilidade, Luciana, dessa programação ser prorrogada, de acordo com o andamento, né? Dessa epidemia, pode continuar pelo mês de abril todo? Vocês já pensaram nessa possibilidade ou ainda não? Sim, pensamos nessa possibilidade. Essa programação de quinze dias, ela foi, ela é um mês, também um experimento. A gente, é assim, nós, nenhum de nós envolvidos nesse projeto já fez algo nesse sentido, na área para a rede social, para a internet. E a gente sentir que a população de verdade está se engajando, né? Que está, a gente está conseguindo mesmo criar essa rede de fortalecimento e, dependendo de como tiver a situação lá na frente, a gente vai continuar, né? Então, a princípio, é por isso que é tão importante que a população também dê esse retorno para nós, porque hoje a gente lançou a ideia, vamos ver como que ela vai repercutir, se ela vai dar frutos e eu espero de verdade que ela dê, porque são instituições que são muito confiáveis, muito, tem trabalhos de anos, né? Então, espero que a gente não precise, espero que as coisas se resolvam antes e tal, mas estamos aí de coração aberto, para se precisar, vamos em frente. Para finalizar, Luciana, eu gostaria que você falasse, né, mais uma vez, a importância, né, de ter essas ações, esses eventos e utilizar a rede, né, a internet, a ferramenta, de um modo tão positivo como a gente está começando a aprender a utilizar agora, né, nesse isolamento social. Então, quando nós se juntamos, né, uma das nossas preocupações era também não romantizar a quarentena, né, porque a gente sabe que ela é um direito básico que hoje apenas uma minoria tem. Então, a gente entende que nem todo mundo pode estar em quarentena hoje. Então, também, a gente não, em nenhum momento, a gente quer também transferir a arte de rua, porque a gente entende que ela tem a sua função, né, a arte de rua, o teatro, enfim, todas as outras, essas linguagens que dependem do contato. Porém, a gente sabe que esse momento é delicado e é o que precisa, esse cuidado é necessário, é vital, na verdade, né. Então, tem isso. Ao mesmo tempo, quem já se encontra em contra recluso, também tem que lidar com uma série de conflitos, né, reaprender, quer dizer, reaprender não, é aprender como ficar dentro de casa, né, sem poder, sem a liberdade de ir e vir, sem poder abraçar as pessoas que amam, sem poder, de repente, né, eu tenho um filho, tá longe das vovós. Então, tem toda uma fragilidade no ar, também, nesse sentido. Então, a gente entende que a arte também tem essa função de chegar nessas pessoas e despertar outros tipos de sentimentos, que não sejam só angústia, né, que não tá assistindo, né, sei lá, você tá vendo notícias e tal, você começa a se sentir mal, fala, nossa, tem esperança e tal. Então, a gente entende que tem um tipo de ação como esse, ela tem várias funções, né. Então, eu acho de verdade que é um momento muito importante, que as pessoas se unam, né, que as pessoas tenham ideias diferentes de se conectar e de fazer algo que seja em prol do coletivo. A gente tá num momento muito importante, que a gente precisa olhar pro outro, porque se eu não cuidar do outro, eu não tô cuidando de mim mesmo. Então, em ações como essa, eu tô vendo, assim, né, que estão vindo com tudo, principalmente essa questão de usar internet, de fazer live, de, né, que eu acho muito legal as pessoas pensarem também em como usar isso, é o que você falou, como usar isso em prol do coletivo, de uma maneira positiva, porque eu acho que pode ser que essa pandemia daqui uma semana, falar, não, a gente exagerou, olha, não era tudo isso e tal, mas também pode ser que ela dure dois meses, três meses, a gente não sabe, né. Então, é um momento mesmo de usar as ferramentas que a gente tem a favor da sanidade mental de todo mundo, né, e de ajudar quem tá em situação muito vulnerável, né, pessoas que realmente não, nem vão assistir o que a gente tá propondo, né, porque nem, não tem essa condição de, de participar de algo online, mas de alguma forma a gente vai chegar até elas. Então, enfim, eu espero que que muitas outras ações aconteçam nesse sentido e que outras diferentes e mais criativas e mais importantes apareçam, que acho que agora é o momento de a gente ver os resultados mesmo do que cada uma ação dessa pode, pode trazer, né. A gente não sabe, a gente tá todo mundo aprendendo, então vamos testar, vamos dar a ferramenta que a gente tem a nosso favor. Com certeza, né, Luciana, e também aprendendo a mudar o nosso pensamento do individual para o coletivo, que eu acho que isso é muito importante, como você falou. Luciana, um prazer imenso recebê-la aqui na rádio barucfm.com, você sabe do trabalho que a gente desenvolve aqui também, que a Baruc é um canal alternativo voltado a promover, divulgar e fomentar a educação, cultura, diversidade, coisas essenciais na formação do indivíduo, né. Então, seja sempre bem-vindo aqui, gostaria que você deixasse as considerações e uma música, né, quero ouvir o pedido da Luciana, um pedido musical, que música que a Luciana quer ouvir aqui na programação? É, então, eu queria agradecer o espaço da Barucfm, dizer que a gente, eu como ouvinte e como profissional da área da cultura, eu agradeço imensamente a programação, assim, de qualidade, o espaço que vocês dão pra nós, artistas independentes, divulgarmos nossos trabalhos. É um espaço, assim, de muita qualidade, de muita reflexão e super importante nos dias de hoje, assim, a gente tá num, às vezes a gente tem, a nossa vida é tão, tão corrida e as coisas são tão efêmeras, tudo é tão rápido, né, a gente só vê as chamadas das coisas. Tem um espaço como esse pra falar, né, pra, pra, que isso, se isso que a gente conversou aqui, chegar em alguém, em uma pessoa e essa pessoa olhar e falar, pô, isso é verdade, a gente tem que pensar no coletivo, já valeu a pena, né, a nossa conversa. E um espaço como esse na Barucfm é muito legal. Então, queria agradecer e parabenizar o trabalho de vocês, a gente já se conhece aí há muitos anos, enfim, contem comigo também. E aí eu fiquei pensando agora aqui, rapidamente, numa música, a primeira que veio na minha cabeça é uma música da Bete Carvalho, que chama Volta Por Cima, né, que acho que é isso que a gente tem que pensar aí daqui pra frente, né, que tudo vai passar. Então, é isso, que a gente mantenha as mãos limpas, o coração quente, olhando pro outro e vamos nessa, né, vamos, vamos enfrentar tudo isso aí que, que tempo pra vir aí. Então, essa é a música que eu gostaria de escutar. Bem, Luciana, muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui na Baruc. Muito obrigada, até a próxima. Ouvimos na rádio Barucfm a produtora cultural, assessora de imprensa e idealizadora do projeto Manifesta a Arte em Rede, a Luciana Gandelini. Chorei, ah, eu chorei, não procurei esconder. Todos viram fingir, Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a guerra e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Reconhece a guerra e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Chorei, ah, eu chorei, só vocês. Reconhece a guerra e não desanima. Ali onde eu chorei, dá a volta por cima. Ali onde eu chorei, dá a volta por cima que eu dei, quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a guerra e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Nabaruc FM. Fazendo a diferença, vivendo sonhos e construindo a realidade.